Olá amigos do canal 14 da nossa TV Parropilha. Brasil passou pelo Chile pelas oitavas de final no jogo desta tarde. Importante três a zero gols de João, do Luiz Fabiano e também do Robinho. Poderia ter sido mais mas o resultado muito favorável da equipe do Brasil que não pôde o Dung contar com alguns jogadores como o Elano também o Felipe Melo com problemas de contusão. E agora enfrentar a Holanda é outro time é outra escola e o jogo será na sexta-feira às onze horas da manhã. É importante para que a equipe do Brasil passe também para a Holanda e restam três jogos apenas hein para sermos campeões na África do Sul dele Brasil parabéns e nós farropilhenses façamos a nossa parte torcer para o nosso selecionado. Selecionado.